Música 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 A gente tá fazendo um vídeo Pra homem nacional, ei, ei Ei, ei, ei Por favor vai Happy birthday dog, só isso Só por favor Vai Fala Fala Você pode falar que a câmera é um filho Happy birthday dog É, fala que a câmera é um Happy birthday dog Vai, happy birthday dog Vai, vai Olha só, para e pensa Você já tá filmando? Aquele menino ali é um croche, entendeu? A gente tá fazendo isso aqui com a mão, a gente fala e não fala É verdade É verdade Não é salsa nem nada, tá? A gente tem um vídeo, não é foda É Happy birthday dog Por favor Happy birthday dog Happy birthday dog Happy birthday dog Repete comigo Happy birthday dog Happy birthday dog Happy birthday dog Pying it dog Pying it down Pying it up Happy birthday dog Pying it down Pying it down Happy birthday dog Eyyy Eyyy HAPPY BIRDS THONK! HAPPY BIRDS THONK! Você pode tomar HAPPY BIRDS THONK, na câmera? E você? HAPPY BIRDS THONK! Yeah, yeah